Good morning! Bom, antes de irmos à emissão de hoje, quero só fazer aqui um alerta. Parece que a net está a falhar e, portanto, se acontecer alguma coisa, eu peço desculpa, terei que reiniciar o vídeo. Como sabe, isto é tudo feito em direto, é tudo feito sem rede e, portanto, coisas destas acontecem. Não podemos controlar tudo, todas as variáveis, como se diz em economia. Bom, já parou que hoje está um dia fantástico, pelo menos até agora, e daí estamos aqui a fazer a sessão Outdoors. Você está com o cor do dinheiro do dia 11 de Maio do ano de graça de 2021, and without further ado, let's do it! E, let's do it, vamos começar por... Hoje vou falar de banca, essencialmente, ok? E de um bocadinho também de falta de vergonha política e também de controle de informação. E, 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 e daqui a pouco não acabamos o coiso. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero só perguntar se você teve a oportunidade de ver o dia D de ontem, o novo programa a estrear aqui na Cor do Dinheiro. Nós pedimos desculpa porque era para ir para o ar logo às 9 da noite, mas não se conseguiu. Ontem houve problemas com o Facebook a fazer uploads de vídeos e, como o vídeo é um bocado pesado, que é gravado em estúdio, só conseguimos tê-lo disponível mais ou menos às 10 da noite. Obviamente têm imperfeições, como têm todas as coisas quando estão a começar, mas na próxima semana prometemos melhorar e, na próxima semana, o debate vai ser com o Miguel Morgado e com o Rui Ramos, com o historiador Rui Ramos, aliás, duas pessoas de quem goste bastante. Vale a pena ficar, porque é uma forma descomplexada da direita, atenção, vou fazer esta alerta, isto é um espaço à direita, o dia D, e o debate é feito à direita, ok? Não há aqui complexos, aqui é pão-pão-queijo-queijo, what you see is what you got. Segundo aponto, hoje vai haver Think Tank, vamos analisar aqui uma série de pormenores que aconteceram esta semana, vamos falar um bocado do mel da convenção. Já agora para aqueles distraídos, que não é a vez a me dar uma boca e dizer, ah, eu sei a cor do dinheiro e o mel, a cor do dinheiro não tem nada a ver com o mel, eu não sou o fundador do mel, não pertenço ao mel, eu simpatizo com o mel, percebe? Porque é um movimento para repensar à direita e ponto, é só isso. Também não tenho complexos aqui, what you see is what you got. Quem não gostar, tem ali a chafarica do lado para se dirigir. Como eu não dependo dessas coisas e como também não me pagam para estar a dizer isto ou aquilo, estou à vontade. Isto aqui é um espaço de cidadania, percebe? Talvez as pessoas perguntam, porquê é que você faz aquilo? Você perde dinheiro com aquilo? Obviamente. Porquê é que eu faço isto? Cidadania. Os países só se mudam, não é com as elites. Os países mudam-se, mudando a cabeça dos povos, das pessoas, dos cidadãos. E, portanto, isto é o meu contributo para a sociedade. Apenas isso. Ponto seguinte, quero recordar que este canal está a ver, lá está a transparência, tem uma parceria com a ProAziz e, portanto, você, quando for ao site fazer compras, vai lá no checkout ou escreve lá no cupom CAMILO e tem um desconto 10%. Semanalmente, nós temos ainda umas promoções especiais, a desta semana é a Balança Sensit, eu amanhã irei de lhe mostrar, amanhã ou depois irei de lhe mostrar, e pronto, fica feito o disclosure. E agora vamos, então, ao programa de hoje. O programa de hoje começa com o período de horas do dia, como sempre, para dizer o quê? Vamos tentar analisar aqui um bocadinho, vamos falar de banca, como eu lhe disse. Bom, então, eu quero lhe mostrar aqui uma manchete, manchete não, uma das notícias do i de hoje. E uma, meu Deus, isto aqui, às vezes, os iPads, às vezes, são uma coisa que até faz impressão, mas enfim. Não sei se está a ver aqui. A segunda notícia, aliás, aqui a entrevista aqui em baixo, ao presidente deste sindicato, de um dos sindicatos da banca. E então, eu vou-lhe ler aqui a notícia, caso não tenha ainda conseguido ler o que lhe mostrei. Ele chama-se Paulo Matos, Marcos, perdão. É o presidente do SNQTB. What the fuck, man? Queria uma sigla que seja fácil dizer. S, deixa lá, S, N, Q, T, B. Qual é o vosso marketing, man? Bom, ele diz o seguinte, SIC, os até 150 trabalhadores de despedido do Santander são apenas a ponta do iceberg. E? E? O Paulo Marcos, e? Quando as empresas não precisam dos trabalhadores, e se mantendo estes trabalhadores está a pôr em casa a sobrevivência da empresa, ou então a vida dos outros, só há uma coisa a fazer. É chato? É. Mas a economia é assim, adaptável. As pessoas saem dali e vão fazer outra coisa qualquer. Percebe, Paulo Marcos? Eu sei que você é presidente do sindicato, mas caramba, para onde estou-me por parvos, vender isto aqui é o quê? Isto é parvoice. Isto é parvoé, é tontice. Não é? O que é que o banco devia fazer? Manter 150 trabalhadores que não fazem falta. Ô Paulo Marcos, você sabe quantos trabalhadores há mais na banca? Sabe? Sabe que hoje em dia os bancos não vivem nos balcões apenas? Está a ver? Manter trabalhadores a mais é obrigar-me a mim, como cliente dos bancos, a pagar o seu salário. Está a perceber ou não? Pá, what the fuck, man? Pronto. Mas agora, veja só a argumentação desta malta. Típico sindicalista que não pensa no futuro. Depois dos bancários terem aguentado a crise sanitária, dar zero de aumentos é uma indignidade. Oh meu! Houve gente que não teve zero aumento de salários. Foi despedida. Ou que as empresas foram à falência. Capiche ou não? Você é um sortudo, Paulo Marcos. Você e a malta da banca são uns sortudos. Entendeu? Bom, quer mais uma? A nossa preocupação é que centenas de milhares de famílias não sejam desalojadas com o fim das monetórias. Mas, oh meu, a sua preocupação é desindicados. Não! A vossa preocupação é agarrarem os tachos. Percebeu ou não? A preocupação disto é da sociedade. E mais, eu vou lhe dizer mais. Vai haver situações em que não é possível salvar lá as casas não sei das quantas. E eu, como contribuindo, também não vou querer pagar isso. Percebe ou não? Bom, depois destes descarregados ao Paulo Marcos, Presidente do SNQTB, vamos lá prosseguir na análise de hoje. Então, ponto seguinte. Já vi o capa de negócios? Sim, do meu jornal. Disclosure aqui também. Há pessoas que dizem, ah, você não está sempre a falar do seu jornal. Bem, havia-te falado de quem? Já agora. Só um pormenor. Estão um bocado distraídos. Eu falo do público, de DN. Quando tenho que criticar, critico. Quando tenho que elogiar, elogio. Portanto, não me venham com essas tretas. Então, eu vou-lhe mostrar a capa de negócios de hoje, ok? E você vai-me fazer um comentário, se faz favor. A capa de negócios de hoje é esta aqui. Margaret Festegger. Estão a fazer figas para um acordo sobre os impostos digitais. Bom, como você sabe, a senhora doutora... Ah, desculpa, deixe-me lá ir daqui. A senhora doutora Margaret Festegger é a vice-presidente da Comissão Europeia. E ela tem a seu cargo, entre outros polores, a concorrência. Eu já uma vez aqui lhe disse que era meio idiotice o que ela andava a fazer, quando foi da mudança de governo em Portugal e a história de reverter a tapa para o controle público. Está a ver no que é que deu, não é? Estamos nós a pagar aquela marmelada. Bom, o que é que está mal aqui nesta manchete? Não é o jornal, não é? É a rapariga. A Margaret Festegger ainda vai dar para mais as comissárias com mais poder em Bruxelas. Repara uma coisa. Esta menina não diz, estou a fazer figas para uma reforma que favoreça as empresas. Não, a preocupação dela não existe nesta matéria. Ela, como boa socialista que é, socialista da Nórdica, que não é bem a mesma coisa que socialista em Portugal, a verdade seja dita, esta rapariga não está preocupada com as empresas, com o crescimento, com o emprego, percebe? Não, ela está preocupada com os impostos digitais. Esta gentinha, de cada vez que abre a boca, é mesmo à socialista, é para falar de impostos. Não é para falar de crescimento, não é para falar de margens de lucro, não é para falar de valor acrescentado, de inovação, não. É impostos. Eles acordam com impostos, vivem com impostos, sonham com impostos e devem ir para a cama fazer qualquer outras coisas com impostos pelo meio também. Percebe? Desculpe-me a brincadeira. Só pode ser. Isto é a mentalidade europeia hoje em dia, infelizmente. Isto é o socialismo que está a condenar a Europa ao atraso face a outras regiões. Percebe? Bom, é igual a Portugal. Bom, então vamos lá seguir para Bingo. Deixemos, então, o período de desordem do dia. Vamos à agenda propriamente ditadores. Vamos imaginar esta situação. Você, Manuel, Fátima, Maria, Francisco, José, devem dinheiro ao banco. Não gostariam de ser como Luís Felipe Vieira. Eu, já percebeu? Ah, já agora vocês vão ver como eu estas coisas não me perdoo nem aos meus clubes. O Luís Felipe Vieira é presidente do meu clube. Eu o conheço pessoalmente. Já a privei com ele. Nunca fiz declarações sobre coisas chatas que resultaram dessa interação com ele. Mas há coisas que são públicas e nós temos que analisar. O que temos que analisar aqui é a prestação do Luís Felipe Vieira ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. E eu vou-lhe explicar porque é que faço a pergunta se você não gostaria de ser como o Luís Felipe Vieira. Luís Felipe Vieira ontem disse várias coisas na Comissão de Inquérito. Eu vou-lhe citar apenas aqui algumas que é para você. Se depois você quiser pode ir aos jornais ver qual é que foi a panóplia de declarações que ele fez. Talvez as declarações mais interessantes da intervenção dele. Tenho negócios, outros negócios, uma boa reforma, vivo bem. Isto foi uma das coisas que disse. Outras coisas que disse, outras coisas que disse foi a minha ida para o Benfica foi a pedido dos bancos. Também já vou a isto. E depois, que é a parte mais interessante disto. Muitos empresários tiveram perdões de dívida. Eu não. E eu fiquei um bocado estupefacto quando ouvi aquilo ontem. Porque apesar de conhecer mais ou menos o dossiê, e estes dossiês, nós temos... É a beleza da vida, não é? Sermos sempre surpreendidos. Às vezes pela positiva, outras vezes pela negativa. E eu disse assim, pá pá que era, mas deixa-me lá ver, porque pode ser que eu esteja aqui enganado, haja aqui alguma coisa extraordinária. De facto há. Mas não no bom sentido. Então eu vou-lhe explicar. Qual é o problema aqui? O que Luís Filipe Vieira disse ontem na Comissão Parlamentar de Tarnicato é, ele nunca teve perdão de juros e ele nunca deixou de pagar. E eu até tinha uma ideia contrária. Mas não, ele tem razão. Perceba? Onde é que está o buzilis do problema? Depois fui analisada. O buzilis do problema, da questão é este. É que Luís Filipe Vieira não entrou em cumprimento porque o banco foi quase permanentemente alterando os acordos que ia fazendo com Luís Filipe Vieira. Você perguntará, é pá caramba, está a ver porque é que eu lhe digo, eu também gostava, você não gostava de ser como Luís Filipe Vieira? Olha, eu adorava, não é? Olha, já imaginou o que é? O dinheiro que eu devo dentro da minha casa, onde eu vivo, se eu a cada seis meses puder chegar ao presidente do BCP e dizer Oh Miguel Maia, faz-me um favor, podes, me importas, dizer ao departamento de crédito do banco para renovar, alterar aí o contrato que eu tenho com o teu banco. Eu podia ir dizer isto a Miguel Maia. Um baixo provável é o Miguel Maia, dar-me um chute no rabo, percebe? Abrir uma porta e despejar a BCP para fora. Faço a publicidade ao BCP, que é o banco a quem eu devo dinheiro. Está a ver? Isto não pode ser, não é? Eu acho espantoso como é que as pessoas vão comissão para o leitário e querem. Bom, para já, honra seja feita a transparecer Luís Filipe Vieira. Bom, mas agora a questão não é esta. Como você que está deste lado, deve estar a fazer perguntas, uma pergunta mais evidente que está a fazer é a seguinte. É pá, expliquem-me só uma coisa. Duas coisas. Primeiro, porquê é que o banco, naquele caso, quase permanentemente andou a fazer revisões de um acordo com o lixa-feira? Eu julho-lhe uma coisa, eu não consigo responder, mas se você tiver uma explicação, por favor, escreva aí, percebe? Mas já agora, não é só insultos, ok? Escreva mesmo o que é que passei. Acha que foi a razão pela qual isto tem vindo a acontecer. Mas desculpe-lhe, eu até estou a chorar, até me veem as lágrimas aos olhos. Isto é que é tão patético, mas enfim, devia estar a chorar, não devia estar a rir. Bom, agora, mais uma pergunta. Porquê é que o BES, quando aquilo aconteceu, a queda, a alteração... Eu acho que o Luís Xavier, não, ele já percebeu. Ele é um tipo muito esperto, eu estou a dizer isto, concretamente, de causa. O Luís Xavier é um tipo muito esperto e muito inteligente. Ele percebeu que a forma como os bancos geriam, eram geridos, e geriam o seu relacionamento com a economia, que as empresas mudou, a partir da crise financeira, do reforço da União Bancária, olha, com o controle do BCE mais apertado sobre os bancos, toda esta história. Ele percebeu isto. Bom, mas agora, há uma coisa que eu não sei que pode-se perceber. Quando o BES percebeu o que estava a acontecer, repara uma coisa, o BES tinha emprestado a Luís Xavier a mais de 200 milhões de euros. Ouviu bem? 200 milhões de euros. Qual é a primeira preocupação que tem de ter um banco quando sucede uma coisa destas? É óbvio. É pá, deixa-me lá ir ver qual é o património do sujeito. Porque eu tenho salvaguardar o interesse do banco, o interesse dos depositantes e dos acionistas. Nunca fez isto. Percebe? O banco nunca mandou fazer um levantamento do património do Luís Xavier. Segunda pergunta. Você é capaz de explicar isto? Porquê é que isto sucede? Você não gostava de estar nessa situação? Gostava, não gostava? Bom, escreva aí uma resposta, se faz favor, que eu sou incapaz de dar uma explicação cabal para isto. Mas não termina aqui. Bem, então o BES concede aquele montante todo de empréstimo ao Luís Xavier. Porquê? Se não havia garantias? Bom, é certo que depois ele deu avalos. Também honra seja feita. Luís Xavier fez isso e disse isso ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas, repare uma coisa. Empresta-se aquela massa toda, sem mais nada. Bom, é que repare, nesta fase, desculpe lá, estou com alergia. Nesta fase, Luís Xavier era um empresário imobiliário. Pergunta, porquê é que, num negócio daqueles com expectativas de ganhos futuros, não é? Porque o imobiliário sabia sempre. Como é que um banco concede empréstimos daquele montante sem garantias? Ou com garantias muito frouxas? Esta é mais uma pergunta. Eu sei responder? Não sei. Você sabe responder? Se você souber responder e tiver conhecimento de causa, por favor, chegue aí e explique. Bem, nós estamos aqui a brincar, mas isto é uma coisa muito séria. Repare. A promo ou valor, a empresa Luís Xavier, tem um acordo com o banco. Mas agora, a pergunta que eu tenho para lhe fazer a última é esta. Agora, imagine que daqui a uns meses, chega à conclusão que não consegue pagar. Vai haver nova reestruturação do contrato? Isto é uma pergunta que fica por fazer. E agora, a pergunta que deixo para si. Se isto for ao charco, quem é que vai pagar? Adivinhou. Então, vamos lá ao BES outra vez. 4,9 mil milhões no início, 2014. Mais 3 mil milhões de garantia pública nos últimos anos. Fora tudo aquilo que aconteceu. Está a ver? É assim que as coisas acontecem. E o problema é este. É que depois há uns estanços do outro lado. Ó Paulo Marcos, percebe? Com o que é que você devia estar preocupado? Em vez de com os 150 trabalhadores despedidos do Santander. Devia estar preocupado com isto, Paulo Marcos. Percebe? Já viu? Porquê que eu disse hoje que ia falar de só de banco? Enfim, bom. Vamos deixar este episódio trágico-cómico da nossa história recente bancária. Da nossa história bancária recente. E vamos recuperar o assunto tonto. João Galamba e as grosserias barra alarvidades que disse sobre o programa sexta às nove da RTP. Há várias perguntas que tenho aqui para fazer. Ontem eu ouvi o João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, que tutela João Galamba, dizer, ai não, ele já se arrependeu ou já se retratou. Eu pensei assim, espera aí. Eu estava a ouvir-lo na TSF. Honra seja, foi. E digo assim, espera aí, mas querem ver que o Galamba disse alguma coisa que me escapou? E fui ver, não, o Galamba não tinha dito nada. Então qual era a argumentação? Depois fui ouvir melhor a peça na TSF e ouço o Matos Fernandes dizer assim, não, ele retirou. Ó João Pedro Matos Fernandes, nós não somos estúpidos. O Galamba retirou, quer dizer que está a pedir desculpa? Não, o Galamba não pediu desculpa. O Galamba deve um pedido de desculpas ao programa sexta às nove da RTP. E deve um pedido de desculpas à jornalista. Já agora, não sei se reparou, vá lá ouvir a peça da TSF. É que o João Pedro Matos Fernandes disse no fim assim, Ah, mas não quer dizer que aquele programa trate sempre muito bem o ambiente. Pois, não dá jeito, não é? O João Pedro Matos Fernandes, façam um favor a vocês próprios. O Partido Socialista tem uma longa tradição, todos tentam controlar, mas o Partido Socialista tem uma longa tradição de controlar a informação em Portugal, manipular a informação em Portugal. Eu não me esqueço das declarações do Mário Crespo, do meu amigo Mário Crespo, jornalista, a dizer o que passou na sua carreira com o Aarons Carvalho, que era um dos aparaticos do PS na área da informação, percebe? Desde os tempos do Mário Soares. Não me esqueço disso. Portanto, o Partido Socialista tem uma longa tradição de fazer isto. Mas tem que bater com o cabeça na parede, percebe? Porque a informação não se pode ser controlável. Aliás, que é o que o governo não dá a fazer na RTP. E eu já vou a isso. Bom, já agora, só mais uma coisa. O João Galamba, ah, o Primeiro-Ministro, questionado ontem pelos jornalistas, foge à questão, a propósito de estar com o Presidente da Argentina. Não, o Primeiro-Ministro deve um pedido, deve uma explicação aos portugueses. Mas o Primeiro-Ministro tem a obrigação de pôr o João Galamba na rua. Porque aquilo não são formas, não é forma de falar, chamar-se trume. E programa escuroso, não sei quantos, que aspira a chegar ao programa de informação, aquilo não é linguagem para o Secretário-Estado. Assim como a tirada de Eduardo Cabrita não é uma linguagem para o Ministro. Estes senhores têm que ir para a rua. E já agora o Presidente da República não venha a fazer aquela figura de que a Constituição não dá esse poder ao Presidente da República, que é o Primeiro-Ministro. Sim, sim, mas o Presidente da República é o garante e a salvaguarda das instituições democráticas. Ora bem, o Ministro e o Secretário-Estado tentam fazer aquilo, isto não é democracia. Aliás, o PS tem que aprender, e o Galamba tem que aprender, e mais o resto do pessoal que tem mania de controle da informação, tem que perceber que a imprensa é sagrada. A imprensa é um dos poderes para fiscalizar os que os políticos fazem. Não gostam, azar deixem de ser políticos. Não têm, têm de controlar a informação. E agora vamos ao episódio final, que é uma coisa que ainda me deixa, os poucos cabelos que tenho, se me ponem-los pelas de punta, todos. Porquê? Porque fiquei a saber, eu não sabia disto, fiquei a saber no fim de semana, a RTP comunicou que não vai transmitir touradas. Eu não vou entrar aqui no debate ambiental, animais, não sei das quantas, aquelas coisas tão perfidas do pano. Até porque eu gosto de animais e trato bem os animais. Mas sabe o que é que está errado aqui? Sabe quem é que comunicou para o país que não vai haver touradas na grelha da RTP? Pergunta. Foi a Direção de Informação da RTP? Segunda pergunta. Foi o Presidente da RTP? Terceira pergunta. Foi o Presidente do SIG, que é o Conselho que controla aqui a gestão da RTP? Não. Foi o Secretário de Estado do Nuno Noutor Silva. A que propósito é que um Secretário de Estado vem comunicar ao país que uma estação de televisão deixa de fazer ou incluir certo programa na sua programação? Explique-me lá. Mas quem é que manda na RTP? É o Secretário de Estado? É o Governo? Ou é a Direção de Informação? Já agora, o que é que anda o Gonçalo Reis, o Presidente da RTP, a fazer? Fretes a isto? Não. Desculpem lá. Isto não é admissível. Isto não é tolerável. O Governo controla a RTP. Percebe? É o que isto quer dizer. E se a Direção de RTP não gosta do que está a ouvir e não gosta disto, prove. Ou seja, tenha uma atitude consentânea com quem não se verga ao poder, que é aquilo que está a acontecer. E isto é intolerável. Eu sei que é a tradição do Partido Socialista, mas isto é intolerável. Não se controla a imprensa. A imprensa e os jornalistas merecem respeito por parte do poder. Seja PS, PSD ou Raico Parta. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Um bocado chateado, como já percebeu. Não gosto nem de controlar jornalistas. A gente pode criticar. Não pode é controlar. Por exemplo, tentar controlar. Bom, como lhe disse, às 18 horas vamos ter aqui o nosso Think Tank, como sempre. E quanto a mim, você sabe que amanhã de manhã, às 8 da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Quero agradecer às 7.900 pessoas que estavam ficando em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Você sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo às 18 horas.